Senhor Presidente, nós queremos registrar dois eventos acontecidos no Estado do Ceará e foi a solenidade da autógrafa do troféu Seria de Ouro, concedido pelo Sistema de Comunicação Verdes Vares, coordenado pela dona Milano Queiroz, na sua 44ª edição. Nessa solenidade, foi esteve presente várias autoridades e foi otorgado esse troféu ao jurista Hugo de Brito, ao empresário Roberto Macedo Proença, ao engenheiro vice-presidente da SENA Zé Ramos Torre de Mello, como também a nossa colega médica Glau Ferre Dias. Esse troféu Seria de Ouro é justamente para aquelas personalidades que têm contribuído não somente no Estado do Ceará, mas no Nordeste do Brasil, em suas áreas, em suas atividades profissionais. E tudo isso faz com que nós possamos, nós cearens, portamos nos candidatos lá com todos as pessoas que fazem esse desenvolvimento do nosso Estado. Quanto também, outro evento acontecido na Federação da Indústria do Ceará, que foi justamente a posse do empresário Betis Tudut, para presidente da Federação da Indústria do Ceará. Ele está substituindo, substituindo ao empresário Roberto Macedo, que através do seu período, resgatou o Museu da Indústria, fez com que nós pudéssemos ter os próprios desenvolvimentos industriais no interior do Estado, como também congregou os 39 sindicatos filiados à área industrial, a fim de que nós possamos ter a eleição de seus presidentes através de um processo democrático. O desafio na área industrial do Ceará passa também pelos gargalhos estruturantes que ainda existem no nosso Brasil, como a questão da Transnordestina, como a questão das rodovias e ferrovia das BRs que precisam ser recuperadas. Tudo isso é pauta da Federação da Indústria, dos empresários cearenses que buscam, a similitude dentro do Pacto Federativo, o apoio necessário para que nós possamos dinamizar a economia cearense. E nesse momento nós queremos registrar essa posse de toda a equipe através do empresário Betis Tudut, como também saudar e parabéns a todos que receberam o título através da solenidade, o troféu seria de hoje. Então, obrigado.